Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dantas e chegamos ao quinto episódio de A Jornada com Alex Hunter aqui em FIFA 17. Então vamos ver aqui logo de cara o que estamos falando da gente nas redes sociais. West Ham, os jovens Alex Hunter e Garrett Walker vão ter a chance de conquistar seu espaço com a contusão de AERROR. Vamos apoiar. Karen Waston, a contusão de AERROR é um golpe para West Ham, mas também uma chance para jovens como Alex Hunter e Garrett Walker. Beleza. Então, vamos avançar aqui. Dia de jogo. É, logo de cara isso aqui já é o que? Já é Premier League? É. Vamos enfrentar o Liverpool. E são os titulares? Não sei, vamos ver. É o dia da abertura da temporada da Premier League. Você nunca esqueça da primeira vez. Tudo bem, lads. Eu não preciso dizer o que é importante um início de vencer. Tenha um forte, trabalha muito para os outros e as chances vão chegar. Nós temos todos os equipamentos de equipe. Walker, você vai liderar a linha. Hunter e os restos de subs, eu quero que vocês estão prontos. Vocês não estão lá para dar um santa. Vamos mostrar para os seus apoios o que podemos fazer. Bag one for me, mate. Good luck. Time to make my mark. It's time. Alright, that's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. É, galera. Ficou meio estranho o clima ali, né? Mas eu sou reserva. E vamos seguir. E vamos lá. Boa, boa. 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 Vai trabalhando a bala ali, criando o ataque, buscando oportunidade. Olha o gol do álcool aí, ó. Olha o gol do álcool aí, ó. Intervalo do jogo, o Liverpool perdendo em casa até aqui. Olha a batida colocada. Mais gol! A batida do Liverpool. E vem mudança no Western United, o time quer mais. Eles viram muito bem na partida, não é hora de baixar a cabeça, só porque tomaram um monte de palco. Essa é a parte da demo, né? A gente não sabe disso, por isso coloca gás no campo, vai mexer no time. Cai o Alex Hunter, tá ali no aquecimento, hein? Que vai estrear no time justo por causa do Gareth Wolff, que marcou gol. E a torcida da casa, da volta pra ele, a Thiago pegando o pé do Camino. É normal. Não tem tempo de não acostumar com essa pressão. Tem que entrar, puxar, puxar, puxar. O jeito é responder em campo, então, é óbvio. Se quer ser craque, quer aguentar pressão, deu tudo jeito, ficar de olho dele. É isso aí, bicho, vai dar. Gaffer wants you to get after that back 4. Central's are fading, lose your pace, get him behind him, all right? You ready, lad? Just get me out there. Será que a gente vai fazer a mesma partida tão boa quanto na demonstração, galera? Espero, vamos lá. Bônus. É, tá fácil. Tá facinho. Vamos lá, Hunter, vamos lá, você consegue. Sou mais você. Ah, você tá de sacanagem, que já machucou já, velho. Bola. Lucas Leiva. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tentou o passe, errou feio. Alex Hunter. Pegou-lhe. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chegou a marcação firme, lateral. Vai mexer o time. Bola com o Bernardo. Vai lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ah, quase, cara. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Nossa, é muito pouco tempo, tchau. Lucas Leiva. Lucas Leiva. Troca de passes pra tentar envolver o adversário. Ganhou a dividida. Bola com o Bernardo. Tabela bem feita. Felipe Bernardo. Aí, hein. Olha a bola alçada pro Alex Hunter. Faltam 10 minutos. O jogo tá acabando. Vem substituição no time visitante. Daqui a pouquinho. Ai, Hunter. Quase você pegou a bola, velho. Olha o Liverpool indo pra cima. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Uma, bateu pro gol. Nossa. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Só faltam 5 minutos pro fim do jogo. E tá tudo empatado por aqui. Tira, tira, Fê. Tira, Fê. Ai, o Hunter tá impedido, velho. Bora, goleirão. Bora. Vamos jogar com calma. Ah, velho. Não pra ele agora, não. Cara, que tenso, cara. Cara, que tenso, cara. Não pra cortar o cruzamento. Ah, Alex. Não faz isso não, Alex. Mané. Vai, Alex. Perde pra receber já, Alex. Isso, garoto. Vai, recebe. Vai até o fim. Vai até o fim. Mané. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Entrada limpa. E ele fica com a bola na defesa. E o outro time já toca a bola. Não, eu toquei antes, velho. Nossa. O time já toca a bola. O time já toca a bola. Vai aproveitar. O técnico já avisou os jogadores que vai ter desconto. E que ainda dá pra ganhar o jogo. Mané. Lucas Leiva. Perdeu a bola nessa dividida. Vai pintar ataque filigoso. Ah, velho. Não fala dessa marcação, não. Veio o chute. A verdade é que o cara deve estar uma filha. Caiu, errou feio. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. A bola com o Bernardo. A arrancada é Boe. Olho no Ranger. Bum. O goleiro sensacional. Nossa, cara. Bateu muito na defesa. Tem espanteio por aí. A gente devia ter carregado mais, mano. O goleiro sensacional. O goleiro sensacional. Nossa, cara. O goleiro sensacional. Bateu com o último na defesa. O goleiro sensacional. A defesa. Tem espanteio por aí. A gente devia ter carregado mais, mano. A Hunter é velho. O juizão apita para encerrar a partida. Ah, é difícil galera. É difícil. Não é fácil não. Tente passar a bola em vez de perder para o adversário. Eu não consegui nenhum dos objetivos. Nenhum. Tá difícil. Vamos ver o que o professor vai falar. A gente está com algumas dificuldades cara. Um dia emocionante para você todo mundo, Alex. Um comentário sobre compartilhar o seu debut com seu amigo e amigo Gareth Walker. Foi um momento especial, para certeza. Eu não vou esquecer o Itanari. Alex, uma palavra sobre o que vem a derrubar. Um ponto ganado ou dois pontos perdidos? É, eu estou desesperado com o resultado, realmente. Nós deveríamos ter vindo a venha. Na minha opinião, nós éramos o melhor time de fora. Obrigado, Alex. Obrigado. É, eu tentei ser o mais tranquilo possível, mas a gente jogou melhor. Obrigado. Não é sério. Keep it iced. Eu vou strap-o agora e começar com um outro somente amanhã. Take-o fácil para os próximos dias, então vamos fazer um trabalho na gym. Coulda sido muito pior. Obrigado. O que eu estava tendo era um gelo de esponja. É o que acontece quando você vai lá como um mal, Alex. Você precisa de aprender a ir mais inteligente. Entendido. A gente ganhou mais seguidores. E eu algumas melhoras. Vamos ver o overall. Eu apertei. Mas o overall acho que aumentou um pouco. É... Vamos lançar aqui, galera. Dia de treino. Passes. Bora lá, Alex. Passes pra gol. Tá. Entendi. Ansos. Entendi. Tipo, olha aí. Sai, gente. Passes pra gols. Passes. out! Passes pra gols. Golaço! Nossa! Esse passo foi horrível! Excelente! Não fui tão bem, mas... Está dizendo que foi excelente, então beleza! Mirurei bastante visão de jogo, passe curto... Tá... É... Vamos ver o que está falando... Acreditamos em você, sempre! Você merece cada minuto que conseguir dentro de campo! Tá bom, mãe! Obrigado, mãe! Alex Hunter só entrou no time por causa do avô dele! Se ele fosse qualquer um, ainda estaria treinando na base! Pô, cara... Brigadão, hein! Você é muito gente boa! West Hunt e Born! Sua reserva! Vamos lá! Normalmente a vantagem vai até o fim! Tá! Oh! Pei! Vem substituição do time visitante daqui a pouquinho! Nossa! O cara... Entrou Felipe, velho! O que dizer sobre a estreia do Hunter na Premier League, Caio? Tive bons momentos, vai! A palavra é essa, Thiago. Momentos. Ele oscilou um pouco durante o jogo, mas isso é mais do que normal com o jogador da idade dele. Vamos só ficar aqui atrás. Deixa os caras... Vão tocando a bola perto da área. Chegou firme a defesa. Smith. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Opa, eles já perderam a bola. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Thiagão. Pelo que a gente está vendo, o campo não surpreende mesmo. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade para jogar. Pega essa bola, pega essa bola, pega essa bola. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Boa chegada da zaga. Pega essa bola, pega essa bola, pega essa bola. Nessa diminuição, a bola sobrou. Perdeu escanteio. Boa defesa. Vem escanteio por aí. Alex Sander não é um menino qualquer subindo para o time de cima. O sobrenome fala alto. O amor do jogador. O pai do jogador é uma família totalmente de goleiro, Thiago. O futebol está no santo do moleque desde que ele nasceu. O futebol está no santo do moleque desde que ele nasceu. O futebol está no santo do moleque desde que ele nasceu. Ah, que que é isso? Nossa, velho Que chute ridículo, velho Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Ah, Ranta, já tá de sacanagem comigo, né? E ele se manda pro ataque com a bola Opa, eles já perderam a bola Belíssima enfiada de bola Olha a bola na área Aparece bem a defesa pra cortar o cruzamento Bola com o Hunter Bola com o Walker Vai pintando uma boa jogada por aqui Cara, tá difícil atingir os objetivos, hein, cara Fim de jogo com vitória pela contagem mínima 1 a 0 Fim de jogo e hoje a defesa do time merece bicho dobrado, Caio No meio pra trás o time errou muito pouco Claro que o ataque também fez a parte dele Mas o resultado de hoje passou muito pela atuação da defesa A gente não conseguiu Impressionante sua visão de jogo As bolas enfiadas Mas a gente não conseguiu atingir a meta 7 E nem É... Atingiu os passes Galera do céu Vamos continuar aqui, vai Nem um golzinho, galera A gente fez ainda A gente vai fazer um golzinho com o Alex Mas tá difícil, mas vai vir, vai vir A gente precisa jogar um jogo inteiro, cara A gente precisa jogar um jogo inteiro, cara Bom, galera Nesta deixa aqui no quarto do Hunter Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado deste episódio E... Espero que vocês continuem me acompanhando e deixando aquele like E quem sabe no próximo jogo eu consiga marcar o primeiro gol da carreira de Alex Hunter como profissional na Premier League Eu vou tentar Estou... Tendo bastante dificuldade, mas não vou diminuir a dificuldade Vou continuar no lendário E até conseguir marcar o gol Vou continuar aqui treinando Pra... Conseguir este tão esperado gol E... Então até a próxima Um grande abraço e... Tchau!